O Quinto Elemento Em todas as etapas da maratona, cada grupo deverá trazer um convidado O Quinto Elemento, pra fazer uma apresentação de stand-up comedy A plateia vota e escolhe o time vencedor da prova Quem começa é o time dos Bananas ao centro do palco Ele que vem de Belo Horizonte, Mário Alasca Salve, salve auditório, boa tarde Quem trouxe o celular de casa, levanta a mão pra mim, por favor, deixa eu ver Olha lá, a mulherada sempre levanta primeiro, olha, só pra mostrar que depilou o suvaco Aqui, aqui, aqui Gente, ó, quem trouxe o celular, por favor, deixa desligado Porque eu não sei se vocês são como eu Porque quando eu atendo o telefone, eu não sei o que acontece comigo Que eu viro um puxador de escola de samba, sério Eu falo um pouquinho mais alto que o normal Eu posso estar falando igual que eu estou falando com vocês Que toca o meu telefone, eu vou atender Eu falo assim, licença gente, só um minutinho, tá? Fala meu filho! E quanto mais longe a pessoa está, mais eu quero ter certeza que ela vai me ouvir Outro dia um amigo meu me ligou, eu atendi e falei Pode falar, velho, você está falando de onde? Rio Branco no Acre! Existe! Engraçado são os cacuetes que cada um tem na hora de atender o telefone Eu fico vendo gente mais velha normalmente Parece que tem medo do celular, vocês já viram isso? Gente mais velha tem medo do celular Outro dia eu estava do lado de uma senhora de idade, o telefone dela tocou Ela fez assim, dá licença que meu telefone está tocando, só um minuto Quem que está me ligando? Deixa eu ver Engraçado são as diferenças do homem, né? O homem quando atende o telefone é muito legal também Porque ele quer demonstrar amor por quem está ligando pra ele, né? Toca o telefone do homem, ele olha e fala lá Cara, quem que está me ligando aqui? Esse cara é irmão meu, velho Esse cara é muito brother, esse cara é parceiro Esse cara, ó Vou atender, dá licença Fala picareta E aí sem vergonha Engraçado que quanto mais pé da vida o cara fica Mais fino ele fala, vocês já repararam? O cara está no telefone Pode falar irmão, churrasco lá em casa hoje? Demorou Quem que está indo? Meu cunhado? Minha pau, cara Agora tem um negócio que é engraçado que é a mulher, né? A mulher tem um senso diferente de amizade quando toca o telefone dela, né? Toca o telefone da menina, ela olha e fala assim Hum... Ai, que falta de paciência Não acredito que essa mulher está me ligando de novo Não vou atender, que ela é chata, ela tem bafo, insuportável Ah, mas eu vou atender Dá licença, tá? Amiga! Saudade! Pô, já que a gente está aqui, eu sou mineiro, eu adoro falar de sertanejo Vocês gostam de sertanejo, gente? Pô, claro, né? Mineiro, falando de mulher, falando de sertanejo Tem uma figura do sertanejo que está muito na moda Que é a minha conterrânea, Paula Fernandes Lá de Sete Lagos, canta pra caramba Tem um vozeirão Eu fico pensando sobre a voz da Paula Fernandes Porque é o seguinte Eles falam que o homem que canta sertanejo Canta grosso Porque tem uma calça que está apertando aqui embaixo nele Se isso é verdade, a Paula Fernandes canta grosso aquele tanto É porque eles colocaram um corpete Que está sufocando aquela mulher E eles vão apertando E eles vão apertando a Paula Fernandes pra dar o grau pra ela cantar Eles apertam e ela canta assim De onde é que vem estes olhos tão tristes Eu acho que se o cara errar a mão e apertar um pouquinho mais do que o normal Ela vai cantar assim Eduardo e Mônica nada era parecido Ela era de leão, ele tinha 16 E se apertar um pouquinho mais Eu acho que ela vai cantar igual o homem Ela vai ficar igual o homem Ela vai cantar assim Chimbalaê Quando vejo Eu só beijando o mar Chimbalaê Todo dia Na hora de acordar Agora estamos falando de sertanejo E não podemos deixar de falar de Michel Teló Que é o cara que dominou o sertanejo Todo mundo conhece Michel Teló Que ele Nossa Nossa Assim você me mata Pois é O Michel Teló é muito ingrato Porque ele fez versões do I Se Eu Te Pego Pro mundo inteiro Ele fez I Se Eu Te Pego pra Rússia Ele fez I Se Eu Te Pego em inglês Fez em francês Mas não fez versões pro Brasil Ele esqueceu de homenagear a gente Povo brasileiro, né Ele não fez a versão do I Se Eu Te Pego Por exemplo, pro Rio Grande do Sul Até porque se ele fizesse I Se Eu Te Pego Pro Rio Grande do Sul Nesse I Se Eu Te Pego Ia ser assim, ó Solta aí DJ Pá Pá Gurito é trilindo Ah se tu me pega Ai, ai, se tu me pega Calchão 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 Prova que tu é macho Me dá um tapa na cara E me chama de gurito É isso, é verdade Valeu Grande Michel Teló Sabe tudo de sertanejo Ele fez a versão, mas não fez a versão Pra Minas Gerais também, minha terra Mineirinho Come quieto Até porque se ele fizesse pra Minas Gerais Vamos pensar bem, gente Nossa, nossa Assim você me mata É muita palavra inteira pro mineiro falar numa frase só Minas Gerais ia ser assim, ó Solta aí DJ No 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 Aí cê me regaça Ai, se eu te cato Ai, ai, se eu te cato Su tudo, su tudo Aí cê quebra eu Ai, se eu te derrubo Ai, ai, se eu te derrubo Tantã! Valeu, gente! Valeu, Henrique! Obrigado, galera!